O prejuízo com os incêndios e queimadas em São Paulo pode passar de um bilhão de reais. A estimativa é do governo de São Paulo. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado de São Paulo registrou até agora mais de 5.200 focos de queimadas em 2024. Só em agosto foram quase 3.500 incêndios. As polícias civil e federal abriram inquéritos para apurar os casos em que as queimadas foram intencionais. Até agora, quatro pessoas foram presas em flagrante por suspeita de atear fogo à vegetação. Diante do cenário que a gente viu, que era um cenário adverso, e diante do que a gente apurou e das prisões que foram efetuadas, nada leva a crer que tinha um grande movimento articulado. O governo de São Paulo destinou 100 milhões de reais em seguro rural para produtores que tiveram as plantações destruídas.